Lavei meu coração Nas águas da paixão E te esperei aqui Reguei aquela flor Guardei o meu amor Guardei o melhor de mim Ouvidos eu não dei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim bastava Saber que te amava E te esperei aqui A solidão chegou primeiro Imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Quem ama espera Até o nunca mais Quando quem a gente ama Diz jamais A gente ainda espera um pouco mais Ouvidos eu não dei E só acreditei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim Porque pra mim bastava Nós poderemos ser nós dois Nós poderemos ser nós dois Quem ama Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama Quando quem a gente ama Quando quem a gente ama diz Jamais A gente ainda espera um pouco mais Nunca mais Nós dois Nós dois nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz Jamais Jamais A gente ainda espera um pouco mais